Começou agora há pouco a votação do projeto que cria o marco civil da internet. Ele funciona como uma espécie de constituição da rede mundial de computadores, estabelecendo direitos e deveres de usuários e das empresas no Brasil. O repórter Welson Kalinovich acompanhou a movimentação de parlamentares e de movimentos sociais que lutam pela aprovação da lei. A expectativa pelo início da votação do marco civil da internet movimentou o Salão Verde da Câmara na tarde desta terça-feira, representantes de movimentos da sociedade civil que integram o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação fizeram a entrega simbólica de mais de 340 mil assinaturas virtuais da campanha pela aprovação do projeto. A expectativa do relator, deputado Alessandro Mouhon, é pela aprovação do texto que garanta a neutralidade da rede, item da lei que impede que as grandes empresas de telecomunicações possam vender pacotes de internet com condições e preços diferenciados. O PT, o governo, a base aliada, se firmaram em torno da defesa desse conceito. Não há recuo qualquer nesse ponto. Estamos ainda discutindo a melhor redação para o parágrafo 1º do artigo 9º, sem que isso represente qualquer mudança no conteúdo da proposta. Esse projeto não foi inventado pelo governo, foi criado de baixo para cima, pela sociedade civil organizada brasileira, que mobilizada, debatendo, preparou o melhor projeto de lei que há em debate hoje no mundo, segundo todos os especialistas de vários outros países que estudam leis sobre a internet. Se por um lado já não há mais nenhuma dúvida com relação à manutenção da neutralidade no projeto do Marco Civil, por outro lado há uma questão que preocupa os movimentos sociais organizados, que é a possibilidade da retirada do artigo 20, que estabeleceria uma espécie de censura na internet. Qual que é a questão? O Marco Civil desresponsabiliza os provedores desse conteúdo postado por terceiros para que o provedor não tome ele a decisão de retirar o conteúdo, porque isso acabaria incentivando uma censura privada. Então o texto do Marco Civil garante que retirada de conteúdo só com decisão judicial. E aí tem alguns partidos que querem esse artigo derrubado e isso acabaria implantando uma censura na internet, uma censura privada dos provedores na rede. E nós vamos brigar até o fim para manter o artigo 20, porque retirá-lo significa censura à livre manifestação do pensamento.